Muito boa tarde, bem-vindos à edição de 2014 do Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta, final da 1ª e 2ª Divisões. É mais uma vez o pavilhão Expo Centro de Pombal que recebe a competição por excelência do calendário de inverno da Federação Portuguesa de Atletismo. Vamos assistir a este primeiro duelo dos clubes de Lisboa nesta tarde de competições, nesta tarde de Campeonato Nacional de Clubes em Pista Coberta. Participam também nesta corrida para além de Francisco Abicuel e Diogo Antunes, Gisiel Lima, atleta da Juventude Vitigalense, Paulo Gomes, atleta da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro, na pista 3 António Brandão do Clube de Campismo de São João da Madeira, na pista 4 então Francisco Abicuelo, ele que é de resto o favorito nesta prova, atleta do Sporting Clube de Portugal, na pista 5 Diogo Antunes do Super Lisboa e Benfica, na pista 6 Samuel Remédios do Clube de Atletismo de Fátima, na pista 7 Hélder Pinto do Girassol Ramos Catarino e na pista 8 Sérgio Silva do Grecas, aliás. Voltamos a referir que o recorde de Portugal é 6'53, é de Francisco Abicuelo e data de 2011. Saída válida, Diogo Antunes a dar luta ao recordista de Portugal, chegam muito próximos, mas é Francis quem leva a melhor, Francis quem vence os primeiros 8 pontos para o Sporting Clube de Portugal. Temos em repetição os metros finais desta primeira corrida. 6'75 é o tempo para Francis Abicuelo, que ocorreu na pista 4. E 6'76 é o tempo para Diogo Antunes. O que eu digo, essa prova foi hoje para pontuar para o Sporting, tenho um bocado de medo dos blogs para não fazer falsa partida, por isso que geralmente estou atrasado na saída dos blogs, mas como eu treino muito bem no último 40 metros, eu consegui apanhar o Diogo para ganhar a prova. E quais é que são os teus objetivos para 2014? 2014 é o meu objetivo, o grande objetivo é Zurique, para chegar ao final. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que eu vou trabalhar todos os dias, eu sei que eu vou estar preocupado. Este ano a pista com o Beto para mim é só por um passeio, mas a coisa está a correr bem, graças a Deus. Atletas, Carolina Sarabando na pista 1, atleta do Brecas, na pista 2, Catarina Costa da Senhora de Estefro, na pista 3 é a Vivaldo do Benfica, na pista 4, Ruth Limpo do Joma, na pista 5, Catarina Silva do Donas, na pista 6, Carol Tavares do Sporting, na pista 7, Ruth Trindade do Braga, e na pista 8, da Junta de Vivalense, Daniela Ferreira. Em confrontos diretos, Carla Tavares venceu a Eva Vital nos campeonatos de Portugal, seu grosso campeão de Portugal 2014, em pista coberta. Vamos ver como termina esta primeira competição. Do Carla Tavares, segue a Eva Vital e acaba por vencer. A Eva Tavares, liderava até cerca de 30, 40 metros, mas Carla Tavares levou a melhor, leta do Sporting Portugal, 7, 40, é a melhor marca da época, e continua com a liderança do ranking nacional. Carla Tavares, 7, 40, na segunda posição, Eva Vital, no Benfica, temos em repetição a parte final da corrida dos 60 metros, onde Carla Tavares levou a melhor. Agora nas imagens, Carla Tavares com a Nabila Leite, a sua treinadora. Que valias a tua prestação nesta prova? Olha, eu estou tão emocionada. Olha, eu estava muito concentrada para correr hoje. Eu e a Nabila Leite, o meu grupo, temos trabalhado todos juntos para conseguir ter grandes resultados. E acho que foi isso que faz com que, quando chegamos a cair aqui à pista, fizemos uma coisa fabulosa. e tudo isso é espetacular. Um atleta no salto com vara partiu a vara, via-se atrás nas imagens da partida dos 1.500 metros, mas felizmente não aconteceu nada, nenhum problema de maior, passou a uma vara partida, e já partiram os atletas dos 1.500 metros da 1ª divisão. Ele vamos e João Brás já a posicionarem-se na frente da corrida. O atleta do campismo de São João da Madeira a tomar a dianteira. Pouco mais de 300 metros para o fim, e a corrida não está ainda decidida. 300 metros para a meta, e João Brás ainda no encalço. Continuou muito próximo, não está nada decidido ainda. São dois bons terminadores. E o João Brás parece agora... A atacar. Atacou. E Hélio não consegue responder. Podemos ter aqui uma primeira surpresa. Vai ser certamente, vai ser certamente. Inclusivamente o João Brás vai atacar a melhor marca nacional do ano. Me parece que vai conseguir. Hélio Gomes está neste momento só a controlar para ver se não perde o segundo lugar, mas não conseguiu mesmo reagir. E a vitória para João Brás. 3'44'29'. Talvez 3'45'. 3'45'42'. É a melhor marca do ano? Melhor marca do ano. Boa tarde. Foi uma prova muito, muito boa. Não estava à espera de conseguir fazer já esta marca. Sabia que o Helder estava fortíssimo. É o quarto da Europa, não por acaso. Tentei dar-me o máximo atrás dele e quando possível tentar-lhe passar se não tivesse esforços. Nesta prova deu para fazer isso, consegui. Estou muito contente e espero que o Sporting continue a ganhar mais algumas provas. A ver se este ano é a nossa vez de ganharmos. É cerca de 300 metros do fim. Mas a Carla não... Não desiste. Não largou ainda. Agora a Carla a querer passar para a ladrança. Agora sim, entrada para a última volta. Agora para a última volta. Incrível estes finais, estas pontas finais. Está muito forte e vai baixar dos 4.20. Queria agradecer, apesar de não ser da minha equipa, a SLM, foi fantástica. Há de me fazer uma boa marca. Sinceramente não estava à espera que fosse tão boa a marca. O objetivo principal era dar os pontos máximos ao Benfica. Representar da melhor maneira o meu clube. E pronto, para além de agradecer o grande apoio do Benfica, gostaria de agradecer a grande força e a sorte que eu tenho em ter um treinador como eu tenho e ao pai como eu tenho aqui sempre. Melhor marca nacional do ano para João Vieira com a marca de 19,21 enquanto o seu irmão tem a marca de 19,24. Recordar que o recorde de Portugal nesta distância já data de 1992, ano dos Jogos de Barcelona. João Vieira terminar a sua competição de 5.000 metros de marcha. 19,40. A minha avaliação é bastante boa. Eu parti para ganhar. É qual era o objetivo que eu traço quando competo em Portugal. E foi isso que eu consegui hoje. Foi dar o máximo. Não dei o máximo. Se calhar o máximo, porque está muito quente no pavilhão hoje. Estou satisfeito. Dei a pontuação máximo para o meu clube, que é o objetivo que eles me pedem. E foi isso que eu fiz. E o resto é desfrutar da competição. A seguir tens a Taça do Mundo de Marcha. Quais são os seus objetivos? A Taça do Mundo é mais uma prova de eleição. Representar bem o meu país. É aquilo que eu gosto de fazer. É representar o país a mais alto nível. Muitas vezes pode não ser aquilo que a população quer, ou que os meus dirigentes pedem, mas é aquilo que o João Vieira está naquela altura a valer, o máximo. Não vou lá para ir passear, vou para dar o máximo. E é uma etapa de preparação para o Campeonato da Europa, onde eu tenho o objetivo máximo este ano. Foi dar a partida para os 3 milímetros de marcha. Penso que ela, com esta passagem, vai em ritmo de estabelecer a sua melhor marca nacional. Isto enquanto retifico a melhor marca nacional do ano, que foi estabelecida na semana passada, pela Ana Cabecinha, de 12-29. E a Vera, 12-37, que melhora agora a sua marca este ano. Quanto melhor eu conseguisse, melhor. Penso que fiz uma boa marca, principalmente sozinha. É muito positivo. E agora continuar a trabalhar para fazer um grande resultado a 20 quilómetros. 3 a CIDADE NO BRASSE 3 a CIDADE NO BRASSE 3 a CIDADE NO BRASSE Salto, vale e com o ensaio de Teresa Carvalho, concluiu-se, aqui o segundo ensaio de Chinamax, bem rápida, salto válido, aparentemente está mais contente com este ensaio do que o anterior, agora mais confiante, já tinha um salto a mais de 6 metros, ela colidora a lista do ano com um recorde pessoal de 6'26 e vamos aguardar a marca 6'40, 6'40, 6'40, 6'40, recorde pessoal, é a marca nacional do ano, e é a recorde nacional do sub-23, ela é sub-23 ainda ou já é sério? Ela é sub-23 porque ela é de 92. Então é recorde nacional do sub-23. O pessoal vier a terminar a sua competição de 5 mil metros de marcha. Obrigada, foi muito positivo, não estava à espera, queria, mas não sabia se ia conseguir, mas tive muito apoio. E saiu, estava a pensar, tinha que bater a Marta Godinho, Marta Godinho tinha que dar cabo do teu recorde. E agradeço ao Sporting, ao meu treinador, à Nade, claro. E aí vai a Liliana. E passa para a frente. Passa para a liderança do concurso. Neste momento igual à melhor marca nacional do ano. Para a tarde foi positiva, consegui dar a pontuação máxima ao clube, que isso é que era o mais importante. E a partir de quando assegurei o primeiro lugar, arrisquei. Passei para o métio 80, não consegui, mas foi por pouquinho, o que significa que no ar livre vai correr tudo muito bem. É a última ensaio para a Irina Rodrigues, ela é a líder do concurso com 14'76. Vamos então para a série principal de 400 metros masculinos. Vamos lá, vamos lá. Foi dada a partida então desta série principal de 400 metros. Vamos, primeiro momento do interesse, ver quem encosta, quem ganha a corda. Aparentemente Vítor Ricardo vai estar na dianteira. João Ferreira no seu encalço. Vítor Ricardo continua na dianteira. João tenta aproximar-se. E o João tenta aproveitar pelo menos para conseguir uma boa marca. E o vencedor é Vítor Ricardo Santos. A segunda posição, João Ferreira, do Sporting. A terceira posição, o atleta da Juventus. Pedro Fontes. Vemos a repetição dos metros finais da prova da série principal dos 400 metros. Confirmou-se a previsão. Na pista 3 vai correr a Graciela Martins em representação do Joma. Na pista 4, Míriam Tavares que representa o Benfica. Na pista 5, Andréia Crespo em representação da Senhora do Desterro. E na pista 6, Cátia Azevedo que representa o Sporting. Favoritismo à partida para Cátia Azevedo. Melhor marca nacional do ano. Com a marca de 54 segundos e 50 centésimos. Míriam Tavares segurou-se campeão de Portugal na semana passada. E também o interesse pela luta entre os representantes do Joma e da Senhora do Desterro. Que estão entravados aqui uma luta para a terceira posição. Foi dada a partida. Andréia Crespo. Sair forte. Aproxima-se Míriam Tavares. Vamos ver quem encosta primeiro. Cátia Azevedo a sair na frente. Já ganha alguns metros de vantagem. Segue a Míriam Tavares. Terceira posição, Andréia Crespo. Cátia Azevedo a confirmar favoritismo. Míriam a aproximar-se. Andréia Crespo na terceira posição. Vamos ver se a lógica prevalece. Vitória para a Cátia. Segundo lugar para Míriam Tavares. Terceiro para Andréia Crespo. Aguardamos pelas marcas oficiais. Gostei muito da minha prestação. Apesar de não conseguir ter uma grande apoio da minha amiga, Vera Barbosa. Gostei muito de correr. Infelizmente não pude estar no Campeonato de Portugal. Estava assim um bocadinho ainda limitada fisicamente por causa de uma gastrointestrutiva. Gostei muito de voltar e estar bem. Portanto, foi uma competição muito positiva. E é de Maia para a segunda tentativa a 5 metros e 55. E a passar claramente. Claramente. A repetição deste segundo ensaio do EDI é a 5,55. A fasquia sobe agora para 5,75, que é a marca que... Marca de qualificação para o Campeonato do Mundo. Exatamente. Que é a marca que o EDI procura nesta época de inverno. Se tira... Um salto como este. Estes agora. A prova ontem correu... Podia ter corrido melhor, sim. Estava à espera de conseguir ultrapassar a fasquia dos mínimos para os campeonatos do mundo. 5,75, mas... Teve quase, na última tentativa. Mas já tive conhecimento que a Federação vai fazer uma competição na segunda-feira. Segunda-feira será o último dia para obter os mínimos para os campeonatos do mundo na Polónia. E aí, ainda acreditas? Sim, ainda acredito-se. Que... Só um problemazinho ali de pós... Coisas, questões técnicas... Consigo fazer essa marca. Tiveste o privilégio de ver o Record do Mundo de 6x16. O que é que sentiste? Como foi? Conta-nos um bocadinho. É um pouco diferente estar a ver um atleta, ainda por cima um grande amigo meu pessoal, de estar a bater esta marca. Uma marca histórica de 20 anos, perto de 21, ia fazer 21 este ano. E é sempre diferente um bocadinho de arrepio, sim, mas... Também do companheirismo que há entre as pessoas de Salto Covara, internacionalmente... É diferente e uma pessoa fica como se estivesse em casa. E aí, vamos ter aqui o Marco Chuva. Guardamos pela marca do Marco Chuva. Essa é... Esse é o... A imagem está lá... Não tem quebrar o leite. Não pode entrar no bloco. Um monte de canais do meu... E aí... E aí... E aí... E aí...